Dizem que o meu caso é crônico Que é um quadro crítico Que eu mando a mim numa Dizem que Tô bancando comigo Meu estado químico É mesmo mão máxima Dizem que eu bebo por demais A tal da água lente Mas eu bebo igual a toda gente Eu me adianto Eu me adianto Eu adianto O expediente Eu vou parar de beber Mas não agora Eu vou por dentro Tô a tempo dando um tempo Pra chuva que caiu lá fora Eu já bebi meu amor A prateleira Eu faço pose Olha essa pequena dose É a minha saideira Eu já bebi meu amor 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 Dizem que eu bebo Por demais A tal da água ardenta Mas eu bebo Eu bebo de coisas diferentes Eu me adianto Eu me adianto Eu adianto Por despedir Eu vou parar de beber Mas não agora Eu tô por dentro Tô atento Dando tempo pra chuva que cai lá fora Espera aí, mulher Eu já bebi, meu amor A vida inteira Eu faço pose Olha essa pequena dose É a minha saideira É a minha saideira É a minha saideira É a minha saideira É a minha saideira